E aí galerinha, olha aí, a família tá boa, como é que tá as coisas, mais um vídeo aqui começando. Bora, meu amigo, gravar o vídeo, ó. Vem assim que ela segue, meu galera, não tá vendo aí, meu irmão. Deu um uê aí, um bom dia, boa tarde, boa noite, o Celro, que a galera tá assistindo esse vídeo. Falo com o povo aí, se apresenta. Mas foi uma história, homem. Bom, galera, tá tudo bom, boa tarde. O que foi, o que é? Qual o problema? O problema é que você vai ter que responder umas perguntas agora, polêmicas, que a galera tá lá no Insta. E aí? É o seguinte, pessoal, ó, vamos passar agora aqui, vamos começar a fazer as perguntas agora pro papai. A galera mandou lá no Instagram, então se você quer outro vídeo desse, ou então alguns vídeos aí, ideia de vídeo, deixa nos comentários aí, tá certo? Já vai deixar um like, deixa o like aí. Deixa o like aí, gente, deixa o like, se inscreve no canal, vamos começar as perguntas agora pra você mandar lá no Instagram. Agora vamos começar as perguntas. A primeira pergunta aqui, ó, é de Osmar, nosso parceiro, mais conhecido como King Black. É, deixa a ser, família de matar. Ele colocou aqui, Minga, já deu um banho de gato em alguém? Manda um cheiro pra nós. Meu Deus, amor, eu acho. Deu banho de gato em alguém? Sim. Porra, esse banho de gato, né? Nunca dei banho de gato em alguém. Gustavo, lá de floresta, meu parceiro, mandou aqui pro senhor. Gustavo, Francisco Madeiro? Não, não, é não, é Gustavo Barbeiro. Gustavo mandou aqui, ó. Ei, Minga, o que tu acha de sobre Mateus andar com a ruma de macho? E aí, tem coisa? Hum, boiola. Pais, sair não tem futuro, não. De maneira alguma. Que porra de macho, é que eu andei com moleque. Pedro, Vito colocou aqui, ó. Seu Minga, quantos filhos o senhor tem fora do casamento? Oxe, e eu lá, sei, perdi a coisa, né? Quatro, dois casamentos. Quatro que o senhor sabe, né? Por aqui por perto. É, acho que não era. Vitor Silva, da padaria. Viu, Vitinho, da padaria. Colocou aqui, ó. Tem um fresco. Tem hora pra dar? Uma história pra dar o filho. Se tem hora pra dar. Olha lá, se eu tenho hora, porra de hora de dar. Betinho, mototáxi. Aquele lá que me tirou da delegacia naquele dia. Mandou aqui, ó. Mano, seu pai tem cara que é namorador. É verdade. Ana Elisa OF Underline, é uma fã. Colocou aqui. Minga, já ficou com mais de cinco numa festa. Quando era mais novo, quando era jovem. Não, não, não. Pra que esse amostramento? Só um, duas no mato. Ainda pegava duas. A próxima pergunta aqui, ó. O pessoal botou aqui. Minga, no teu tempo, quando tu estudava na escola, quando chegava um novato na tua sala, o que é que vocês faziam? Os meninos. Tava tudo na frente dela. Tava tudo, todo mundo criado. Todo mundo coçando. Nossa, uma pergunta aqui foi de Max, DSP Underline. Colocou aqui. Minga, já deu um caneco. Como é que era? Naquele tempo, naquele tempo, não tinha celular, não tinha nada pra fazer. Quando era novinho, já teve uma troca, já deu caneco. Você conversa? Você conversa, bicho da pouca. É, Minga, quantos anos você tem? Anos ou ano? Ano só tem... Só tem um, né? O idade tem uns sessenta e quatro. Se eu compro um quilo de carne, dá pra vinte comer? Não tem um quilo de carne, dá pra vinte comer? Claro que não. Com essa da Peixinha, vem um quilo de carne, dá pra vinte comer. É doido, é? Se eu compro um quilo de carne, dá pra vinte comer? Não, meu. A pergunta aqui de William 15, colocou aqui. Sem negão, mais um negão. Dá quantos negão? Essa pergunta aí não dá pra mim, não. Sei de porra, sei que é só matemática aí não, mas é com uma porra. Perdeu a virgindade com quantos anos? Agora deu uma moléstia mesmo. Ele lá se lembra? Ó, com quatorze, quince anos já tava com a gente. Tô, vai te lascar pra lá. Agora a pergunta é de raciocínio lógico. Agora é a pergunta pra raciocínio lógico. Tem que saber, tem que ser. Tem que ter raciocínio lógico aqui agora, ó. Ó, tifu, 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 tifu. Quantos tifu deu? Ó, de novo, ó. Tifu, 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 tifu. Quantos tifu deu? Nenhum. Não peço esse negócio aqui. Não é que lasca pra lá. Quantos tifu deu? Pelo amor de Deus, essas perguntas aí não tem cabelo pra mim, não. É um homem da minha idade. Vai se lascar, cara. A pergunta aqui agora foi do paulo júnior 1139. Ele colocou aqui, minga, quanto é 51 mais 51? É 102? E a doida? Tu 102? Como é a história aí, mano? 102 o quê? Quanto é 51 mais 51? 102. Eu tô dizendo que é 100. Sim, eu tô 102. É 102, o que vai saber? Ó, a próxima pergunta aqui, pai. Foi do Micael, underline Ribeiro, underline 04. Colocou aqui. E aí, tio? Já deixou a mulher dar uma dedadinha? Tu já, André? O meu nome dele? Micael. Micael, vai te enarrombar. Tu é doido. Felipe, underline Fernandes, underline L. Colocou aqui. Minga, tu pinta com o meu pinto. Felipe, vai te lascar pra lá com essa bicha da pau. David X 437 mandou aqui pra tu. Tu topa vender picolé na praia comigo, minga? Eu empurro e tu grita. Aí depois, tu grita e eu empurro. Ô, André, vai ficar só pra fazer e arrombar. Ô, na moral, hein? Minha pediu pra o senhor falar o nome dela e mandar um beijo pra ela. O nome dela é Deide Costa, manda um beijo pra ela. Pra ouvir daí. Aqui. Você fala o nome pra câmera. Mandar um beijo pra quem? Falar o nome dela e mandar um beijo. Deide Costa, o nome dela. Vai, manda aí, ó. Tá olhando pra câmera? Um beijo aí. Um beijo, minha linda. Deide Costa, não é? Eduardo Santos, 5299, mandou aqui. O que é o que é, minga? Entra duro e sai mole e pingano. Eita, isso aí é jornal, velho. Eu sei lá que porra isso aí. O que é, o que é? Entra duro, sai mole. Não, não, não. Vamos fazer essa pergunta. Pela morteira. É macarrão, pô. Mas eu sabia, mas... Eu quero lá. Tá bom. Já se estressou aqui. Não quer mais gravar, não. Então, é isso aí. O vídeo vai ficando por aqui. Deu menos um tchau aqui pra galera. Tchau aí, gente. Vamos caçar o que fazer. Pelo amor de Deus. Rapaziada, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tá certo? Tamo junto aí. Todo mundo que assistiu até aqui. Se não deixou o like, deixa o seu like. Se inscreve no canal. Se inscreve aqui de paraquedas. Minhas redes sociais estão aí embaixo. TikTok, Kawaii, Instagram. Tudo, fechou? É isso aí. Segue nós lá nos stories. Tem muita floragem lá no Instagram. Diz aí. É isso aí. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Se vocês querem ver para aqui ainda, deixem nos comentários. E deixem de dividir para nós fazer coelho. Agora esse povo aí que fez essas perguntas, trocou umas perguntas mais sem... Sem fresco. Vai ter eu dois. Sem fresco. Sem fresco. Hã? Perguntas comigo é dois. Vai ter. É, mas se for desse tipo aí, depois não vou fazer perguntas de porra de nada. Se estressou, se estressou. Tamo junto, valeu. Fui.